Vamos mudar de assunto agora, a Prefeitura está dando andamento à obra da rotatória que liga a Avenida Ulisses Marques à Avenida Raul Lopes, na zona leste de Terezina. Esse novo trecho também vai interligar a Ponte João Claudino, no bairro Água Mineral. Vamos ao vivo falar com a Gorete Santos, que vai trazer detalhes. Oi Gorete, bom dia novamente. Explica melhor como que vai funcionar essa rotatória, quais são as novidades em relação a essa obra. Bom dia, Neera, para você e para todos. Pois é, você já deu aí algumas informações sobre essa rotatória, a grande representatividade que ela vai ter em termos de mobilidade. Para localizar melhor as pessoas, a gente vai conversar com o Gustavo Caioza, ele que é superintendente da Saad Leste, mas a gente está aqui no Ponte para localizar melhor, que não costumam passar muito por aqui. Atrás da gente está o setor de esporte, é o complexo de badminton aqui da Universidade Federal do Piauí. Esse é o ponto de referência para essa rotatória que vai ser construída. A Ulisses Marques começou lá em 2018, está faltando muito pouco para ser concluída. A gente vai conversar com ele agora, trazendo essas informações, essas obras que já começam a ser retomadas para a construção dessa rotatória, que deve dar mais fluidez aqui nesse tráfego. A partir de agora, o que é necessário fazer para concluir tudo isso? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Neera. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bem, nós estamos aqui. Primeiro, desejar um bom dia a todos e dizer da importância dessa obra, que vai trazer mais funcionalidade para toda essa região, vai integrar a Avenida Ulisses Marques com a Avenida Raul Lopes. Teremos aqui uma rotatória, vai desafogar o trânsito de toda essa região e, por determinação do outro pessoa, nós estamos aqui dando celeridade a essas obras importantes aqui da Zona Leste. Bom, a gente falava até há pouco que a obra começou lá em 2018, ela praticamente foi toda concluída e a gente observa nas imagens agora da Adriana Pernambuco esse trecho somente, acho que cerca de 350 metros mais ou menos, que precisam ser finalizados para se conseguir essa fluidez. Mas é necessário uma rotatória, como o senhor mencionou. Quanto tempo para concluir tudo isso? Olha, Gorete, o prazo de finalização da obra são de quatro meses, certo? Essa obra, inicialmente, a gente teve uma dificuldade, porque tinha um grande acúmulo de lixo descartado de forma irregular, mas a construtora responsável já fez toda a limpeza da área e tão logo eu acredito que em outubro nós estaremos entregando esse grande presente aqui para a nossa cidade. Ou seja, todos os recursos já garantidos, não há possibilidade de nenhuma paralisação a mais? Não, não tem a questão da paralisação, os recursos já estão alocados, o investimento aqui da Prefeitura Municipal de Teresina é em torno de 5 milhões e meio aqui para a obra da rotatória da Universidade Federal. A gente fala que, na verdade, é um complexo de obras, né? Porque inclui também a ponte, a nova ponte, que deve ligar as duas regiões, leste e norte da capital. Embora o senhor seja da Saad Leste, já dá para ter uma previsão também em relação ao andamento dessa ponte que é tão importante para a mobilidade? Isso, Gorete. Nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto, juntamente com a Saad Norte. A obra da ponte é uma obra um pouco mais complexa, ela tem uma duração de torno de 14 meses, já estão dialogando, inclusive nós vamos sentar juntamente com a construtora responsável para fazer essa integração aqui com essa área, porque vai trazer mais mobilidade para toda essa região, ligando a Zona Leste à Zona Norte de Teresina. O investimento da ponte é em torno de 42 milhões. Quero agradecer, então, o superintendente da Saad Leste, Gustavo Gaioso, trazendo as informações sobre a retomada dessas obras aqui na Ulisses Marques, né, Neyara? Aqui, ao fundo, a gente falava, setor de esporte, complexo de meio de minto. Então, é, na verdade, uma obra que deve interligar Raul Lopes, Avenida Ulisses Marques, né, todo o centro aqui da Universidade, o campus da Universidade Federal do Piauí e mais a Zona Norte, quando a ponte for concluída.